O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Pescadores gaúchos estão sendo prejudicados com a baixa safra de camarões na Lagoa dos Patos este ano. A baixa safra, segundo os pescadores, ocorre devido à chuva que irriga as lavouras, que é a mesma que deságua na Lagoa dos Patos, impedindo que o mar traga camarões para a região. As condições climáticas atuais garantirá ao estado uma safra de grãos bastante promissora. Porém, as chuvas que permitem os bons dados fizeram com que a safra do camarão caísse. Segundo os pescadores, a situação só não é pior devido à boa pesca da tainha que ocorre na região. Legenda por Sônia Ruberti